Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pozuca. Sou a professora Márcia Firmino, do quinto ano, e nossa aula de matemática hoje está bem legal. Vamos falar sobre corpos redondos. Lembra que na última aula que a gente estudou, a gente estudou sobre os poliedros? A gente viu várias figuras poliedros, a gente viu que as figuras poliedros têm que ter as arestas, têm que ter todos aqueles requisitos para ser poliedros. Hoje a gente vai ver corpos redondos. Por que os corpos, a gente chama corpos redondos? Que figuras são essas? Vamos ver um pouquinho? A gente vê algumas figuras aqui de corpos redondos. A gente vê essas daqui, que a gente chama de cone, a gente chama de cilindro. Vamos conhecer alguns outros? Corpos redondos ou sólidos de resolução são sólidos geométricos constituídos a partir da rotação de figuras planas. Corpos redondos, eles têm como principal característica a superfície curva. Por isso que a gente chama de redondo, quando eles têm a curva. Os corpos redondos, eles também chamados de sólidos de revolução, são objetos de estudo da geometria espacial. Eles são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas e estão bastante presentes no nosso dia a dia. Em objetos como bola de futsal, chapéu de aniversário, uma lata de refrigerante e etc. Então a gente pode ver várias figuras no nosso dia a dia. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente passeia pelas ruas, a gente vê várias figuras que têm corpos redondos, que são aquelas figuras geométricas que têm o corpo arredondado. Então a gente chama elas de corpos redondos. Os sólidos geométricos considerados corpos redondos são a esfera, o cilindro, o cone. Cada um deles possui formas específicas para o cálculo disso, a área total e volume. Então esses corpos redondos que a gente está vendo aqui, a gente já estudou um pouco na aula anterior, mas hoje a gente vai especificar um pouquinho mais apenas nos corpos redondos. Que é o que a gente viu que são esses, a esfera, o cilindro, o cone, que a gente encontra também várias figuras, né? Por aqui, quando a gente toma um sorvete, olha o cone lá, do sorvete. Quando a gente vai jogar futebol, ou futsal, ou vôlei na rua, a bola, as latinhas de leite, de óleo, as latinhas que vendem no supermercado, tem também o formato do cone. Então a gente vê várias figuras que estão presentes no nosso dia a dia. Quais são os corpos redondos? A gente vê um bastante conhecido, é o cone. O cone, ele é um sólido de revolução, caracterizado por ter um círculo como base. Esse sólido geométrico é construído a partir da rotação de um triângulo. Então ele tem embaixo a base, é círculo, com círculo, e em cima um triângulo, que é o formato de um triângulo. Então essa figura daqui, que a gente chama cone, ela também é muito encontrada no nosso dia a dia. Agora a gente vai ver um pouco sobre o cilindro. A gente viu sobre o cone, né? Agora a gente vai ver sobre o cilindro. O cilindro, ele é caracterizado por ter duas bases circulares de um mesmo raio. Como assim? Assim como o cone, o cilindro, ele também pode ser classificado como reto oblíquo, que a gente vai ver isso na próxima aula, mais especificamente, tá certo? Mas o cilindro, ele tem duas bases, e ele também pode ser classificado como reto oblíquo. Vamos ver agora a esfera. A esfera, ela tem o formato dela totalmente diferente dos outros, né? Mas ela também é um corpo redondo. Diferente dos sólidos anteriores, a esfera, ela não possui nenhuma base circular. A esfera, ela não tem base nenhuma. Ela é construída a partir da rotação de uma semicircunferência. Ela reta, né? A gente sabe que ela é um círculo. Então, esse círculo, ele tem a base redondada, e ele roda ao entorno de si mesmo. Para onde a gente rodar a esfera, ela rola. Então, ela rola. A gente vai ver esse videozinho bem interessante sobre os corpos redondos. Vamos ver? Genoma Filminhos apresenta Os Corpos Redondos Aprenda com a Gigi sobre os corpos redondos. Ela vai te mostrar como são fáceis de aprender. Olhe com atenção e você vai perceber que no dia a dia e na natureza eles vão aparecer. O cilindro é formado a partir de um retângulo, quando este gira em torno de si mesmo. O cone é formado a partir de um triângulo ao girar em torno de si mesmo. E a esfera faz um movimento de rotação. Ela gira em torno de si mesma. Eles são sólidos geométricos que possuem curvas e por isso rolam com facilidade. O cilindro é um sólido alongado e arredondado. Possui uma superfície curva e duas bases. Se parece com algumas latas. O cone tem uma base circular e a sua lateral é curva. Se parece com um chapéu de aniversário. A esfera não possui base. Sua superfície é curva e fechada. Por isso rola em qualquer posição que for colocada. Se parece com uma bola. Agora que já sabe, não vá se esquecer. São todos arredondados e fáceis de entender. E agora, minha gente? Vocês gostaram do videozinho? Viu bastante a diferença entre os corpos redondos e os poliedros? Os poliedros são figuras geométricas que não rolam. Mas os corpos redondos, sim. Por ter sua estrutura arredondada. Elas são fáceis de rolar. Não é isso? Mas os poliedros? Não. Eles não rolam. Agora a gente vai ver o nosso desafio. O nosso desafio do dia. Que tal vocês pesquisar corpos redondos e desenhá-los em uma folha? Pinte com cores bem diferentes. Lembra na próxima aula que a tia disse que queria que vocês pesquisassem alguns poliedros e desenhassem eles em uma folha? Agora você vai pesquisar os corpos redondos e vai colocar da folha ao lado para vocês compararem. E eu quero que vocês observem se vocês acharam mais fácil de desenhar os corpos redondos ou os poliedros. Quais vocês sentiram mais dificuldades? Vocês usaram régua? Vocês usaram o que para fazer esses desenhos? Pesquisa bastante figuras, minha gente, de poliedros, de corpos redondos. Anota para não esquecer da aula, tá certo? Que isso vai servir bastante para as próximas aulas futuras, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho